Bom dia, bom dia meus amigos, bom dia inscritos. Hoje segunda-feira aqui em Parnamirim e segunda-feira ali lá em Natal também. Segunda-feira de céu azul com nuvens, um sol maravilhoso. Estamos aqui em Nova Parnamirim. Vamos começar o dia, hoje um pouquinho tarde, 11h10 agora. Mas não tinha o que fazer realmente mais cedo, não adiantava sair cedo. Então vamos sair agora para começar os trabalhos. Se possível, dá uma passadinha em Ponta Negra ainda hoje. Ali na praia de Ponta Negra. Se possível, para a gente fazer umas gravações, umas filmagens. Beleza meus amigos, que todos tenham um excelente início de semana. Boa tarde, boa tarde meus amigos. Também aqui de almoçar. Vamos ali no Ferreira Costa. E vai ter que fazer uma voltinha, para poder. E vai no Ferreira Costa. E vai no Ferreira Costa. Vamos pegar a BR-100 e 1 Vamos entrar aqui pela Pedra Kelly A gente pega a 101 à minha frente e vamos embora A Avenida Pedra Kelly, Nova Parnamirim Meio dia e 24 Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Vamos passar aqui a Bel Cabral. Vamos aqui pelo Conjunto Piranji. Aqui já é Conjunto Piranji, terceira etapa. É o lar do ancião evangélico aqui na frente. Aqui é a rua São Miguel dos Caribes. Conjunto Piranji. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.